Hoje pela manhã o motorista perdeu o controle do carro e derrubou um poste na zona sul da capital. Duas pessoas ficaram feridas. O acidente foi por volta das 8 horas da manhã. O veículo seguia no sentido bairro centro quando o motorista perdeu o controle do carro. De acordo com o irmão do condutor do veículo, ele havia saído de casa para deixar um amigo no trabalho. Mas quando chegou nesta altura da avenida Rodrigo Otávio, foi imprensado por um outro carro. Por isso ele perdeu o controle, subiu na calçada e bateu no poste. Dois homens que estavam dentro do veículo sofreram ferimentos leves. Com a batida, o poste caiu no outro sentido da via. O trânsito ficou complicado por quase duas horas. Agora o futebol nacional faz os últimos ajustes para a partida da próxima segunda-feira contra o Remo. O objetivo já está traçado, vencer e voltar à liderança. E para isso, a equipe aposta nos gols do atacante Charles. Depois de perder a liderança e cair para a terceira colocação do grupo A1 do brasileiro, o Leão da Vila dobrou a atenção. O nacional precisa ganhar o jogo de segunda contra o Remo, líder do grupo, para ter chance de classificação. A gente está dentro da competição, só fizemos uma partida dentro de casa, os outros adversários já com duas. É ganhar para assumir a liderança e trabalhar em cima de classificação. No treino de quinta-feira na Arena da Amazônia, o técnico testou algumas formações. E ontem no CT do Nacional não foi diferente. Com aquilo que a gente viu nessas duas primeiras partidas, buscando uma melhora dentro do posicionamento da equipe, dentro de campo. Fizemos algumas modificações, mas temos ainda alguns treinos pela frente para ter uma definição. Uma das opções do técnico é Charles. Recuperado de uma lesão na coxa direita, o atacante aposta de gols na partida contra o Remo. Machuquei contra o Vilênio aqui, abri a coxa, deu um grau. Mas tratei duas semanas aí, forte, com a doutora, para esse jogo aí contra o Remo, que é importante para nós. Nacional e Remo se enfrentaram pela última vez ano passado, na Copa Verde, empatando em 2x2 aqui em Manaus. No confronto direto, os dois times já se encontraram 18 vezes. Nove vitórias para os paraenses, seis para os amazonenses e três empates. E o jogo da próxima segunda-feira pretende esquentar essa rivalidade na Arena da Amazônia. Pois é, e o Remo fez o último treino antes da viagem para Manaus. O Leão Azul também quer os três pontos para manter a liderança na Série D. Depois de um empate e duas vitórias consecutivas, o pensamento remista é de engatar a terceira marcha na quarta divisão. E a velocidade da turma do esporte paralímpico parece ter servido de inspiração para os azulinos. A ordem é voar em campo contra o Nacional de Manaus. Jogar nosso melhor futebol e trazer os pontos que a gente tanto necessita para ficar em primeiro. A principal novidade no time deve ser Ilailson pela direita. Sendo assim, Levi e Gabriel ficam no banco. É um jogador que dá muita forte na marcação ali, né? E como nós temos o Juninho ali que ajuda bem na marcação, o próprio Léo Paraíba, e a gente usa o Ilailson lá mais para fechar ali numa possível fugida do meia, de um atacante, porque é um jogador que já tem esse senso de marcação melhor que os outros. Para vencer a primeira fora de casa nesta Série D, o Remo tem uma arma secreta. Aliás, essa carta na manga foi a única do ataque a atingir o alvo nesta competição. Léo Paraíba jogou pelo Nacional em 2014. O Léo quando chegou, ele chegou um pouco abaixo dos outros e foi treinando firme, segurando, esperando a oportunidade dele. E hoje a oportunidade chegou. Outro ponto a favor dos azulinos é o gramado da Arena da Amazônia. Estádio de Copa do Mundo? Daí a escolha pelo treino no Mangueirão antes do embarque para o Amazonas. Dessa vez não vai ter nenhuma preocupação, né? Nem de viagem, nem de campo. Então, espero que a nossa equipe faça com que essas coisas venham para o nosso lado e que a gente possa fazer um bom jogo. A gente conta agora para você a história de um pai que tem um duplo desafio diário. Cuidar dos filhos e treiná-los. E olha que tem dado muito resultado. Títulos no jiu-jitsu para essa família não faltam. Tem até campeão mundial. Conheça a família Guiar. A união deles vai além dos laços de sangue. O gosto pelo jiu-jitsu aqui faz parte da rotina. O pai, conhecido como John, treina os filhos para serem campeões. E parece que eles estão seguindo o caminho certo. Olha só quantos títulos e medalhas Lucas e Graziella já conseguiram. São tantas que eles até perderam a conta. O título mais importante para o mais velho foi ser campeão do mundial de jiu-jitsu na categoria absoluta neste ano. O pai não se arrepende de ter investido nos filhos. Valeu, eu posso dizer que eu sou um pai realizado. Pelo que o esporte me deu, pelo que os meus filhos são, pelo que os meus filhos têm, eu sou um pai realizado. Mas não é só o pai que se enche de orgulho não. Ele é um ótimo pai, um ótimo treinador. Está sempre comigo, apoiando as minhas escolhas. Está sempre comigo, desde o começo, me ajuda nas viagens, em tudo. E ele é essencial na minha vida, porque sem ele não seria nada, né? Quanto ao apoio do meu pai para tudo, estudo, viagem, qualquer custo, meu pai sempre me apoia. E eu posso dizer para ele que sempre que eu vou competir em alguma coisa, eu nunca esqueço dele, porque se não fosse ele, nem no jitsu eu tinha entrado. Como a gente já sabe, o relacionamento de John com os filhos é digno de um pai carinhoso. Mas é só chegar aqui no tatame que o lado treinador vem à torna. O local é essa academia que John adquiriu há três anos, junto com um amigo que também participa do processo de ensinamento. Na preparação para os novos desafios, o treinamento de John é rígido. É necessário ter precisão na hora dos ataques e defesas. Pronto, depois do treino, é só alegria. Nada melhor do que passar esse domingo junto daquele que tanto se dedica aos filhos e sabe que mesmo nas vitórias ou nas derrotas, é uma pessoa que se pode contar sempre. Feliz Dia dos Pais, John! E assim a gente encerra mais esta edição do Jornal em Tempo para a Internet. Muito obrigado pela sua audiência. Feliz Dia dos Pais e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus